Queridos irmãos, bom dia. É sempre uma alegria, mas uma responsabilidade muito grande também trazer a palavra de Deus nesse púlpito já usado por grandes homens de Deus, mas que a graça do Senhor Jesus esteja conosco essa manhã. Amém? Meus irmãos, antes de começar, eu só quero relatar que quando o pastor Fábio fez o convite para trazer a palavra nesta manhã, em oração, lembrando desse dia de hoje, em que estamos voltando às classes de escola dominical, me veio um tema na cabeça, que seria o que a Bíblia diz, então, sobre educação? Por que nós devemos educar? Será que a palavra de Deus nos traz princípios claros quanto à educação? Então, nada mais oportuno do que penso eu estudarmos esses temas, aqui no texto de Deuteronômio 6 e também 2 Timóteo 3, para que possamos ver o que a Bíblia, então, nos ensina sobre educação. Aí você pensa, aceitou? Mas tanta coisa, né? Você traz notebook, você traz papel, você traz a palavra de Deus. Sim, somos todos teólogos, mas uns têm que estudar um pouco mais que os outros, né? Então, eu espero que a palavra de Deus nos guie e seja o nosso guia nesta manhã, para que possamos aprender mais a sua palavra. Então, eu convido para que nós possamos começar lendo a palavra do Senhor, que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, Deuteronômio 6. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 1 até o verso 9. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques a terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. O outro texto, amados irmãos, que eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, está lá em 2 Timóteo 3, 16, que diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Queridos, antes de adentrarmos nesse estudo, eu tenho que ser justo aqui e dizer para os irmãos que esse estudo, ele foi retirado desse livro que os irmãos podem ver aqui, faz parte, por favor, do presbítero Solano Portela, diz o que estão ensinando para os nossos filhos. Também esse outro livro do pastor Filipe Fontes, que é um livro que diz Você Educa de Acordo com o que Adora. E também de uma palavra do pastor Mauro Meister, pastor na Igreja Precedente de Barra Funda em São Paulo, que se chama Educação, Escritura e Impacto, que foi proferida no Ministério Fiel, na Conferência da Fiel, no ano de 2018. Então nós vamos passar um pouco por todos esses caminhos, por tudo que os irmãos já conseguiram condensar, e claro, pelas Escrituras Sagradas, que serão o nosso guia essa manhã. O que eu propus essa manhã, irmãos? Para que nós possamos ter um tempo útil, eu pensei em nós darmos um passeio, convido os irmãos, para que nós possamos ver durante a história o que aconteceu depois de Deuteronômio 6. Nós sabemos a palavra de Deus, nós conhecemos como o Senhor determinou que os pais instruíssem os filhos, que os líderes e mestres instruíssem os seus alunos, conforme Deuteronômio 6, em 2 Timóteo 3, 16. Mas o que aconteceu depois disso? Como é que o mundo caminhou até nós chegarmos onde nós estamos hoje? E depois, eu quero que nós peguemos o texto de Deuteronômio 6, 2 Timóteo também, e que através da luz desse texto nós possamos encontrar os princípios bíblicos para comparar se o que nós estamos ensinando hoje e o que nós estamos aprendendo hoje está de acordo com a palavra de Deus e qual o caminho que devemos seguir. Então, para que a gente possa começar, pode passar, por favor? Temos que colocar alguns conceitos claros, primeiramente. Nosso tema educação, educação, ele passa por esses quatro conceitos. Primeiramente, educação no sentido da etimologia da palavra, né? Educação no sentido de conduzir, de você educar, pegar uma pessoa e levá-la pelo caminho. Então, todo mundo que instrui alguém, que leva alguém, que direciona alguém é um educador. Depois, nós temos esse conceito de educação escolar. O que é isso, Heitor? É o que a gente aprende na escola, é o nosso dia a dia. Todo mundo que passou pelo prézinho na nossa época, hoje chama infantil. Os primeiros anos, que hoje vai até o nono. Primeiro, segundo, terceiro grau, faculdade. Então, a educação escolar é essa que te faz enxergar o mundo como ele é, a lógica, os fundamentos do mundo. Nós temos também a educação cristã, que é essa que nós fazemos todos os domingos pela manhã na escola bíblica dominical. Aprendemos a palavra de Deus e os princípios da palavra do Senhor. E, em quarto lugar, que é meu tema nesta manhã, nós temos a educação escolar cristã. O que é isso, Heitor? É nós tentarmos juntar todos esses princípios de educação, de condução, de entender o mundo lógico que Deus fez com os olhares da Escritura Sagrada. Mas, Heitor, será que dá para misturar essas duas coisas? Ou será que essas coisas já não estão misturadas? Vamos ver o que o mundo fala sobre isso. Essa aqui é uma educadora, uma pedagoga. Ela diz o seguinte, a Maria Lúcia Aranha. É um livro que chama Filosofia da Educação. Olha o que ela diz. O desenvolvimento integral do ser humano, quer seja da sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades, mas também do caráter e personalidade social. Esse é o conceito da Maria Lúcia Aranha sobre educação, sobre pedagogia. E o que Calvino também falou, conforme nós vemos lá no livro do teólogo Winston Castro Ferreira, ele diz nas palavras de Calvino, que Calvino quis fazer da educação um instrumento hábil para produzir indivíduos capazes de servir na vida pública ou qualquer outra função, com a consciência do dever e sentido de vocação. Tudo para a mais alta finalidade, a glória de Deus. Vejam a semelhança dos dois conceitos. Um conceito secular, vamos dizer assim, e um conceito de teologia. Então, a educação não é somente nós entendermos o mundo ao nosso redor, simplesmente por conceitos lógicos, não. Mas a educação, ela visa conduzir o homem, como nós vimos lá em 2 Timóteo 3,16, para toda boa obra, formarmos um indivíduo completo. Um indivíduo que, na sociedade, vai conseguir refletir a glória de Deus, mas também trabalhar com excelência naquele chamado que o Senhor Deus o chamou. E, para que a gente possa caminhar, então, durante a história, como é que começou todo esse processo de educação? Primeiro, o pressuposto. Nós somos seres com capacidade cognitiva. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu uma mente para o homem. Deus deu raciocínio para ele. E Deus também já instruiu o homem lá em Gênesis. Lá em Gênesis 1, 27 a 30, e no 2, de 15 a 17, o que Deus falou para Adão e Eva? Para que eles pudessem cultivar o jardim. Para que eles fossem fecundos e multiplicassem sobre a terra. Deus deu capacidade a Adão para que ele desse nome aos animais. Deus mandou que eles comessem de todas as árvores frutíferas do jardim, exceto de uma delas. Ou seja, no princípio de tudo, nós já vemos Deus instruindo o homem, mostrando como deve ser a educação. Sempre de alguém superior, que tem o ensino, que tem essa capacidade, instruindo alguém que é o seu líder. Alguém que vai seguir os passos daquele que está ensinando. A gente vê o cuidado de Deus também neste mundo, deixando o Pentateuco, que, segundo a história, é considerado o material escrito e pedagógico mais antigo desse mundo. Então, mesmo a história, os livros seculares, entendem que o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, eles são o primeiro material instrutivo. Ou seja, Deus escolheu um povo e instruiu esse povo, e todas essas instruções que Deus deu também estão passando de geração em geração. Então, nós vemos, no início da educação, o cuidado para com Deus, tratando de Adão e Eva no jardim, mostrando como se deve ensinar, e deixando o material escrito, o primeiro material didático, de como nós devemos viver com leis cívicas e leis espirituais também para o seu povo. Como é que continua, queridos irmãos, essa questão da educação? Nós sabemos também, pela Bíblia, que o povo judeu ensinava a palavra de Deus em suas casas. A Bíblia fala aqui que era para ele ensinar ao acordar, ao levantar, ao deitar, ao caminhar. Todos os momentos, o povo judeu já ensinava a palavra de Deus, esse Pentateuco. As palavras, os dez mandamentos, tudo o que Deus deu para o seu povo. Então, eles faziam os cultos nas suas casas, mas também ensinavam a complexidade do mundo, isso a história mesmo diz, dentro de seus lares. Então, a educação começou primeiramente onde? Dentro de casa. Nós vamos ver lá na frente que é uma das nossas responsabilidades, então, aplicarmos esse princípio de, dentro das nossas casas, começarmos a instruir os nossos filhos, além do culto doméstico, também nós vamos falar sobre ele, mas também ensinar, mostrar aos seus filhos toda a beleza que Deus fez, toda a sua criação que está ao nosso redor. E o mundo continua, então, já no ano 300 a.C., se antes a educação era feita em casa, como é que começou essa questão, então, de ter um professor? Isso tudo começa lá com Platão e com Aristóteles. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, foi para a Grécia, aprendeu muitas coisas ali na Grécia, que dizem os oriadores também, pegaram da sabedoria de Salomão, dos livros de provérbios e eclesiastes, dividiram essas matérias e passaram a ensinar a complexidade do mundo conforme eles iam entendendo, e Deus é na sua capacidade pela graça comum, de eles poderem inventar em fórmulas matemáticas, estudarem os astros, desde os egípcios também, que os gregos estudaram com os egípcios. Aristóteles foi lá, então, na Grécia, estudou, trouxe tudo isso para ensinar quem? Alexandre, o Grande. Vocês já ouviram falar dele, não é? A família de Alexandre era uma família abastada, uma família muito rica na época. Então, a família de Alexandre contratou Aristóteles para que ele ensinasse tudo o que ele aprendeu para o seu filhinho querido, Alexandre pequeno ainda à época, mas para que ele pudesse ser um homem que dominasse o conhecimento e, assim, ter o seu propósito de fazer o Império, como ele realmente fez, mas sabemos o fim que ele teve. Então, essa questão de aluno-professor começou aqui, com Aristóteles, juntamente com Alexandre. O mundo passa, então, para que nós possamos continuar nessa história. E nós chegamos, então, no século IV a.C., mais ou menos ele também junto com Aristóteles e Alexandre, e nós temos o surgimento na Grécia dessa escola liberal. Quem fez pedagogia aqui, por favor, me corrija se eu estiver falando uma coisa errada, mas acho que é isso que se estuda nos cursos de letras, que a escola liberal ensinava o trívium. Quais foram as três primeiras matérias que se ensinavam, então, na escola? A gramática, a retórica e a eloquência. Depois, as escolas na Grécia incluíram o quadrívium, que era a aritmética, geometria, a astronomia e música, completando uma coisa que vocês já ouviram falar um pouquinho, que chamam as sete artes liberais. Essas sete matérias, então, gramática, retórica e eloquência, aritmética, geometria, astronomia, música, completavam as sete artes liberais. Mas tinha também a ginástica, que estava fora das sete artes liberais, mas também que era ensinada. Então, a gente vê que Paulo diz que o exercício físico para pouco aproveita, mas para pouco, ou seja, alguma coisa aproveita. Então, a ginástica também já era ensinada desde aquela época, como parte da educação. E a história continua, meus irmãos, mostrando que Carlos Magno, o rei na França, que viveu ali no século V, já agora, depois de Cristo, ele instituiu as escolas nas igrejas. Ele viu que esse negócio de ensinar era muito sério, essas matérias tinham que ser ensinadas para que o povo pudesse compreender mais o mundo ao seu redor, e ele determinou que em todas as igrejas, em todas as dioceses catedrais da época, fossem ensinadas as sete artes liberais, além da filosofia e do cristianismo. Então, Carlos Magno, na França, vejam só a França como está hoje, mas lá atrás também, pela graça comum de Deus, ele levantou o homem para ensinar todas essas sete artes liberais que se difundiram depois pela Europa, mas introduzindo também a filosofia e o cristianismo. Com Constantino, mais ou menos na mesma época, no século IV, a igreja, então, passa a ser a responsável por todo o processo de educação. As atividades educacionais se davam também no âmbito da igreja. Domingo, eles tinham os cultos e, durante a semana, os bispos, os padres, eles mesmos aqui ensinavam essas matérias todas, juntamente com a teologia, para todos aqueles cristãos na época. Todo mundo sabe a história, que Constantino determinou o cristianismo como religião oficial, então, ele tinha o domínio de tudo na mão, a questão da educação religiosa e a educação também escolar. Passam-se os anos, irmãos, e a Universidade de Bolonha, que vocês podem entrar no Google e digitar, tem mais ou menos a mesma cara até hoje. Em 1158, é considerada a primeira instituição superior de ensino. O que eles ensinavam lá? Teologia, medicina e direito. Vejam só, o curso que eu formei já tem mais de um século aí, né? Espero que eu aprenda um pouquinho dele um pouco mais. Mas a Universidade de Bolonha é considerada, então, o primeiro instituto superior. Irmãos, chegamos ao ano, então, de 1158, mais ou menos por volta do século XII. E o que acontece, então, meus irmãos? Uma coisa que quebra toda essa instituição que nós vimos até aqui. A cabeça do homem passa a existir, então, a ideia do iluminismo. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o iluminismo, mas tira-se o foco do homem, tira-se o foco de Deus e foca-se no homem, foca-se nas ideias, foca-se na razão. Um conceito do iluminismo com relação à educação, ele diz que o iluminismo, ele pretendeu reinterpretar o claro significado das escrituras, na tentativa de adaptar o conteúdo bíblico com as teorias científicas, quando deveria ser o contrário, né? Apenas enquanto a Bíblia não entra em conflito com as teorias em voga. O que acontece, meus irmãos, então? Quais são as consequências da introdução do iluminismo em toda essa cadeia que nós vimos? O homem passa a ser entendido como um ser natural. O homem é produto do meio, né? O homem é limpo. O homem somente reproduz aquilo que ele vê. O homem não é visto mais como um ser espiritual ou moral, é um ser natural. Ele pode ser moldado de acordo com as circunstâncias. O comportamento humano, então, ele passa a ser entendido como força da evolução. Então, o homem é somente um produto daquele meio em que ele está. E o estudo da teologia, irmãos, a partir dessa época, do ano 1200, mais ou menos, é deixado de lado. Então, passa a estudar apenas as sete artes liberais. E, desde lá do século 12, século 13, então, a teologia é deixada de fora dos currículos lá na Europa ocidental e oriental. Quais as consequências, irmãos, do iluminismo e de você deixar, então, o estudo da teologia de fora? Entender o homem nessa qualidade sem entender o pecado na vida do homem. Eles rejeitam a doutrina da depravação total, rejeitam a ideia de pecado do homem. A criança passa a ser entendida, como nós já vimos aqui, como uma tela em branco. Ou seja, a criança pode ser moldada para ser um grande imperador, ou a criança pode ser moldada para ser pobre, continuar sendo pobre e viver aquela vida. Nós é que podemos determinar o que o homem será. E deixe-se de lado todo o conceito da palavra de Deus. Os reflexos disso, até hoje, os comportamentos errados passam a ser compreendidos como o quê? Como resultado de falta de educação. O que a gente ouve na mídia até hoje, praticamente com quase mil anos? Que a educação vai mudar esse mundo. O Brasil vai mudar quando tivermos uma educação de qualidade. Não, porque a Europa funciona, porque a educação é de qualidade. A América do Norte funciona porque o ensino lá é de primeira qualidade. Mas o pecado continua a reinar em cada uma dessas nações. Se a educação não tiver como propósito principal glorificar a Deus e entender este mundo como Deus fez para exercermos com excelência o chamado para qual o aluno de Deus o chamou, a educação não terá esse propósito. E, para piorar um pouquinho ainda, como consequência dessas ideias do iluminismo, os professores passam a ser tratados como meros facilitadores. Professores apenas como alguém que estão na sala de aula para te guiar, mas no mínimo possível, sem interferir na construção do seu conhecimento. Vocês viram o termo que eu usei? Construção. Ou seja, o ser humano é possível que ele mesmo construa o entendimento dentro de si. Vem daí, então, o termo construtivismo, que passou a ser usado assim só agora, aqui no século XIX, nas obras de Jean Piaget. Mas, desde a Grécia Antiga e de Roma, e depois, como consequência com a introdução das ideias do iluminismo, é que esse conceito passa a ser difundido nas universidades. Eu tomei um susto muito grande quando fui preparar esse estudo, já no semestre passado, na sala de Cosmovisão Cristã, e estudando os conceitos do construtivismo, eu me peguei assim, gente, eu fui educado no construtivismo. Minha faculdade, então, a faculdade pública, nem se diga. O professor chegava em sala de aula e dizia assim, no meu caso, hoje o Código Civil, nós vamos tratar dos artigos 400 a 600, o primeiro grupo apresentava, apresentado aqui duas semanas, cada um apresenta, depois teremos a prova. Ou seja, o professor não chegava em frente à sala de aula. Se eles estão me ouvindo agora pela internet, né? Perdão, professor, mas tem que falar, né? Esse não foi o método correto. Eu senti muita dificuldade em algumas matérias. Por quê? Porque você não tinha um direcionador. No meu caso, tinha advogados, juízes, promotores, procuradores que estavam dentro de sala de aula apenas como facilitadores. Eu aprendia com os outros alunos. Eles iam na frente da sala, apresentavam o trabalho, cheio de falhas, cheio de erros, com várias lacunas. E depois tinha uma prova. E, na prova, o professor tentava corrigir os rumos daquilo que não foi ensinado em sala de aula. Não é lindo? Alguém se identifica comigo aqui? Acho que muitos passaram por isso, infelizmente. Mas essa é uma das consequências, irmãos, da introdução do iluminismo e das suas ideias do construtivismo na nossa educação. Eu deixei aqui, os irmãos podem compartilhar o slide depois. Alguns autores que seguiram nessa linha, Jean-Jacques Rousseau, o John Deal nos Estados Unidos, Sigmund Freud, Carl Rogers, Jean Piaget, Paulo Freire, todos esses, irmãos, eles rejeitam a condição do pecado no ser humano. E todos esses têm o construtivismo como base, como fundamento para a sua pedagogia. A gente vê também aqui outros métodos que foram introduzidos no iluminismo e que deixam de ensinar a criança o caminho pelo qual ela deve seguir. Pelo contrário, por outro lado, o presbítero Solano Portela, naquele livro que estão ensinando para os nossos filhos, ele tem o seu conceito de construtivismo com base na Bíblia, ele diz o seguinte, comparando as ideias com a palavra de Deus, o que interessa é a pergunta e não a resposta. Na tenridade, quando os alunos mais necessitam de direcionamento e de respostas às questões a serem compreendidas, concede-lhes uma autonomia indevida para que pesquisem o que ainda não tem capacidade de entendimento e compreendam o que não lhes foi ensinado. Ou seja, o mundo tenta guiar o homem por uma coisa que ele não tem. Esquecem de que nós temos um Criador, de que nós temos a necessidade de instrução. O Salmo 32, 8 diz, né? Instruir-te-ei, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho pelo qual deve seguir. Esse deve ser o propósito da educação. E não deixar a criança tomar o conhecimento por si só. Nós sabemos quais as consequências disso, né? Outros métodos, irmãos, que eu não vou entrar muito profundamente neles, mas o Dr. Solano Portela descreve bem nesse livro dele, são os métodos Waldorf, criado pelo Rudolf Steiner na Áustria no século passado, e o método Montessori, que leva o nome de sua autora, Maria Montessori, que começou na Itália. Em Brasília, nós temos escola com esses dois nomes, que adotam o método Waldorf e o método Montessori. Eu não vou aprofundar muito neles, mas, basicamente, eles tomam isso, que a criança tem que conhecer por si só. A criança deve ela mesma descobrir o conhecimento. E nós já vemos na educação hoje, na sala de aula, o que acontece quando isso é liberado. As consequências disso, meus irmãos, como vocês podem ver aqui, é que os alunos passam a fazer as suas próprias escolhas. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, né? Dele procedem as fontes da vida, mas também se a vida perfeita não está no coração do homem, essa geração vai ser direcionada pelo pecado. As suas escolhas, com certeza, serão guiadas pelo pecado, pelos seus maus desejos. Surge, então, uma geração individualista, contrariamente do que está escrito lá em Filipenses 2, de 2 a 4, para que tenhamos o mesmo coração, uma mesma mente, unidos de alma e coração. Essa geração esquece os seus irmãos ao redor, os seus companheiros, e aí passa a ser uma geração individualista, que está preocupada somente com os seus interesses. Por quê? Porque ela foi ensinada assim. Se o conhecimento está dentro de mim, se eu tenho que descobrir aquilo que me agrada, eu vou buscar somente aquilo que me agrada. Eu vou buscar somente aquilo que dá prazer para mim. Uma geração intolerante, que sequer tem no seu coração qualquer temor a Deus. E essa geração também mostra, isso acho que os professores que estão aqui vão se identificar também, uma falta de interesse imensa dentro de sala de aula, uma desmotivação e um desprezo pelas autoridades. Como já tinha sido escrito lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 10. É claro ver isso, meus irmãos. O meu chefe compartilhou comigo semana passada, que ele já deu aula em cursinho, graduação, pós-graduação e mestrado. Ele falou assim, Heitor, eu só volto para dar aula em mestrado. Sabe por quê? Lá o pessoal quer aprender. Lá eles têm interesse. As séries abaixo disso aqui, aí ele citou exatamente isso. Desinteresse, desmotivação, desprezo pelo professor. Eles estão ali só para tirar o título, é só para passar mais uma série. É o tal dos ciclos, não é? Ou seja, não reprova ninguém, não. Lá na frente ele vai aprender. Mas nós vemos na nossa sociedade o resultado de tudo isso. Fale assim, Heitor, você está muito teórico, realmente isso está acontecendo, mas você pode dar um exemplo para a gente? O que acontece quando a educação deixa de lado os princípios da palavra de Deus? Está aqui, olha. Esse trecho aqui foi tirado desse livro História Geral, do Francisco de Assis e Silva, da editora Moderna, de 1995. Ele vai falar sobre o povo judeu, ele começa a contar a história, então eles chegam nos hebreus. E olha só o conceito dele sobre o povo hebreu. Ele diz o seguinte, a mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião monoteísta, o judaísmo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, que é a crença em um único Deus, a religião passou por várias fases. De início, os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores e montanhas, que, segundo eles, eram habitados por espíritos, os eloíns. Posteriormente, passaram por uma fase de monolatria. Monolatria é a adoração exclusiva de um único Deus, sem, contudo, negar a existência de outros deuses. Que absurdo, irmãos. Isso aqui está no livro de história. Possivelmente, muitos de nós, em 1995, muitos de nossos filhos, adolescentes, jovens que estão aqui, passaram por esse livro. E esse é um conceito que está no livro didático, que é aceito em nossas escolas. Ou seja, nós estamos sujeitos, aqui, um exemplozinho com relação à história. Olha, há uma pedagogia que não leva em conta a palavra de Deus, não leva em conta nem a própria história, né? Porque a palavra de Deus é clara, que os judeus jamais adoravam rios, os judeus jamais passaram por essas fases aqui. Mas a pessoa vai lá, qual é a fonte desse autor? Eu não sei. Mas foi aceito como material didático, uma editora publicou. Veja o perigo que nós e nossos filhos estamos correndo diante de tudo isso. Falei, tá, Heitor, mas com relação à história, filosofia, sociologia, é fácil, né? Você entender que a palavra de Deus tem princípios claros para tudo isso. Agora, e na física, na química, na matemática? É possível também que essa pedagogia redentiva nos mostre um caminho diferente? Sim. Para a gente entender isso aí, vamos passar rapidinho por dois conceitos. O professor Filipe Pontes, pastor Filipe Pontes, né? Ele fala que nós temos dois métodos de aprendizagem. O método imanente, que é uma abordagem imanente do conteúdo, ou seja, é o princípio lógico, é simplesmente o complexo entendido como claro. O que é isso, Heitor? É na matemática, por exemplo, você falar que um mais um é dois. Por quê? Porque é. Porque é. Uma matriz, se você ligar os pontos dela, se você passar um arco para cá e f de x vai dar um resultado x igual a zero. Por quê? Porque é. Porque a matemática diz assim. E nós temos um outro método de aprendizagem, que é a abordagem transcendente. Ou seja, você explicar por que aquela fórmula chegou a tal resultado. E, para a gente não se alongar demais e ser bem simples nisso aqui, se um aluno pergunta para você, professor, por que um mais um é igual a dois? Na abordagem, então, transcendente, nós iremos explicar da seguinte forma. Um mais um é igual a dois. Porque, se você pegar um objeto juntamente com outro objeto, eles serão dois objetos. No Brasil, na China, na Austrália, na Europa, no fundo do mar, sempre serão dois objetos. A soma sempre será dois. Sabe por quê? Porque esse mundo tem uma ordem. Esse mundo pressupõe uma ordem. As coisas são feitas com decência. Toda ordem pressupõe uma pessoalidade. Ou seja, existe alguém por trás que fez os elementos. Existe uma mente criadora que nos deu capacidade de juntar dois elementos e eles serem um mais um virarem dois. E é por isso que você está aqui hoje, por causa do seu pai e da sua mãe. Mas aí virou um, né? Vamos explicar dessa forma também. Mas existe um criador que faz diferente. Dois virarem um também. Mas vejam só, a forma diferente de você abordar o conteúdo. Nessa semana, eu estava conversando com o Rafael, que faz doutorado em Física aqui na UNB, dizendo que tem colegas que vão apresentar certas fórmulas, os professores fazem. Olha, essa fórmula é linda na teoria, mas na prática não serve para nada. Se você juntar tais e tais elementos com as funções aqui, com essa equação matemática, está lindo no papel. Coloca na prática para ver. Vai ficar muito quente, vai ficar muito frio, o carrinho não vai andar, o vento é muito mais forte que isso. Ou seja, existe uma lógica por trás de tudo. Por quê? Porque tudo está interligado. Os cientistas veem esse mundo como o sol, que é necessário para dar a fotossíntese, a lua, que é a lixeira desse mundo, porque ela faz o quê? Ela faz com que as marés do oceano sigam uma certa lógica. E elas veem e tiram todo o lixo do mar e levam para dentro do fundo do mar. Se não fosse isso, seria impossível viver nesse mundo. Ou seja, olha a forma diferente de você ensinar ciências exatas para uma criança. Então existe uma forma diferente de abranger esse conteúdo. Diante de tudo isso, queridos irmãos, qual que deve ser a nossa atitude, então? Lá em Efésios 5.11, a palavra de Deus nos diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. E Colossenses 2.8 diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Nós, como cristãos, nós temos que demonstrar neste mundo que certas teorias estão erradas, que certos tipos de aprendizado estão contrários à palavra de Deus e geram também indivíduos contrários à palavra de Deus. Pela graça de Deus também, no meio de toda essa história, nós tivemos a reforma protestante, nós tivemos a confissão de Westminster, e lá na confissão, no Cateciso Maior, nas perguntas 124 a 127, os teólogos daquela época trataram desse tema também da educação e principalmente da autoridade. Eles dizem lá, aqui no texto de Êxodo, quando diz honra teu pai e a tua mãe, segundo eles, esse honra teu pai e a tua mãe também quer dizer com relação às autoridades, ou seja, você deve estar submisso a uma autoridade e você deve seguir um ensino e uma autoridade de alguém que foi instruído por Deus. Então nós tivemos um direcionamento, conforme a palavra de Deus, também no meio dessa história, para que nós não possamos seguir o mesmo caminho, os rumos deste mundo, aquilo que é colocado como correto para nós hoje. Então nós temos que mostrar essas obras e devemos ensinar conforme a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus, então, nos mostra que é o ensino cristão? Qual a forma da educação escolar cristã? Nós entendemos que essa educação é um processo, como já dissemos anteriormente, é um processo de comunicação do conhecimento. Sempre você tem alguém que já sabe o que está ensinando para uma outra pessoa que vai ser treinada para desenvolver os seus dons e talentos naturais. Isso é muito claro na Bíblia, né? Samuel era aprendiz de Eli, Eliseu aprendeu com Elias, Paulo treinou Timóteo e tantos outros, e o próprio Senhor Jesus foi aquele que treinou os seus próprios discípulos. Contrariamente, então, a que esse mundo ensina, nós entendemos que, primeiro, o ser humano não é um ser neutro. A condição de pecado é imanente ao homem, só o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, é que pode livrar esse homem dessa condição de pecado. Deus criou o homem com um propósito. Qual o propósito do homem? Servir a Deus e não buscar os seus próprios interesses, como está lá em Romanos 11, 36. O homem é um ser religioso. Por isso é que o pastor Filipe Fontes fala naquele livro, você educa de acordo com o que você adora. O homem adora a Deus, vai servir a Deus. Se ele adora as vãs filosofias deste mundo, ele vai adorar as vãs filosofias deste mundo, chegando, então, à idolatria. E devemos examinar, então, os ensinos seculares e nos apartar de toda a filosofia anticristã, como nós já vimos lá em Colossenses 2, 8. E entrando especificamente aqui no nosso texto, Deuteronômio 6, qual que é o contexto aqui, meus queridos irmãos? Para que nós possamos ver, então, mais princípios da palavra de Deus que se aplicam à educação escolar cristã. No capítulo 5 de Deuteronômio, que é a repetição da lei, ou seja, o que significa a palavra Deuteronômio, Deus chama Moisés e fala, repete para o povo Moisés. O povo tinha andado 40 anos no deserto, está prestes a entrar na terra prometida. E Deus fala, relembra, traz a memória deles, coloque, enculca na cabeça deles tudo que eu ensinei durante todos esses anos. Lá no capítulo 5, ele repete os 10 mandamentos. Ele diz, para que vocês prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Então, Deus repete todo o ensinamento que ele deu para o povo durante todo esse tempo. E ele começa lá no capítulo 6, dizendo, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem para que cumprisse na terra que passas a possuir. É interessante como é que Deus usa a boca de Moisés e ele fala, estes, pois, são os mandamentos. O que são os mandamentos? São ordenanças, ou seja, Deus ordenou o que se ensinasse. Depois ele diz, os estatutos. O que são estatutos? Estatutos são regulamentos, são regras práticas, ou seja, você tem aqui o que cumprir e eu já ordenei. Os estatutos e os juízos. Veja como Deus é lógico. Ele dá a ordenança para cumprir, ele dá as regras que têm que ser cumpridas e o julgamento, o juízo, ou seja, o que vai acontecer se você cumprir e se você não cumprir esses mandamentos. A palavra de Deus é muito clara. E lá no verso 1º diz, lá no verso 1º ainda, Deus diz, a palavra de Deus é para ser ensinada. O que a gente aprende aqui, então? Que a lei de Deus, ela é ensinável. Deus ordenou para que nós cumpríssemos a sua palavra, Deus deixou a sua palavra para que cumpríssemos, e ele tem essa ordem como muito clara. Deus nos deu essa responsabilidade de ensinarmos a palavra dele. Tem muita gente que fala assim, eu já ouvi isso, não, Heitor, mas a Bíblia é muito complicada. A Bíblia é difícil demais, rapaz. Como é que eu vou falar da Bíblia em casa para meus filhos? Professor da escola dominical, jamais, não consigo responder aquelas perguntas de jeito nenhum. Aqueles termos que o Daniel usou aqui semana passada, né? Supalapsariano, graça comum, fé, não consigo, não. O rapaz, ele é formado, graduado, pós-graduado, mestrado, pós-doc, e não consegue entender a palavra de Deus? É desculpa, né? Todos nós, aqui no Guará, pelo menos todos nós, somos alfabetizados e ensinados, e todos nós temos condição de entender o que o mundo lá fora nos oferece. E será que nós não temos condição de aprender a própria palavra de Deus, que é lei, que é agradável aos nossos olhos? O que diz o Salmo Primeiro? O Salmo Primeiro diz? Vocês lembram? Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada, junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A música, irmãos, é um instrumento valioso para ensinarmos a palavra de Deus. Eu acho que eu sou melhor no teclado, tá? Podem cada um conforme vocês preferirem. Mas a música é um instrumento precioso que Deus nos deixou. E essa ordenança, queridos, de ensinarmos a palavra de Deus, ela tem que ser na nossa casa, ela tem que ser na escola dominical, ela tem que ser no nosso dia a dia. Aqui só um parêntese com relação ao culto doméstico, né? Nós que temos filhos, nós que somos filhos, somos pais dentro de casa, essa responsabilidade é ainda muito maior. Porque a palavra de Deus, ela deve ser ensinada, como diz aqui, deve ser encucada de manhã, de tarde, de noite. Ela não é uma faculdade. Deus ordenou que ensinássemos a palavra dele. E é uma ordenança que ela deve ser contínua. Ou seja, é todo dia. É levantando, é deitando, é comendo, é passando. Lá em casa, pela graça do Senhor, quando o menino faz uma coisa, a Cris fala, a Bíblia diz, aí os meninos já até tremem, né? Ou seja, você deve conhecer a palavra de Deus para que você possa ensinar a palavra de Deus. Essa responsabilidade, então, ela deve ser levada a sério para que nós possamos ler a palavra de Deus com nossos filhos e possamos cumprir esse mandamento que o Senhor nos deu de ensinar a sua palavra. Em segundo lugar, nós vemos que a palavra de Deus, então, ela é prática, como nós vimos. Deus mandou o seu povo cumprir os estatutos. Ele deixou claro os estatutos. As regras estão postas. Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. O nosso dia a dia deve demonstrar essa palavra. Preitor, mas como é que eu vou deixar prática, então, a palavra de Deus? Começa lendo a sua Bíblia de manhã. Começa mostrando para os seus filhos que você tem um momento de oração. Mostrando para a sua esposa, mostrando para os seus alunos aqui na escola dominical ou qualquer outro lugar em que você exerce liderança, que você lê a palavra de Deus. Mostrando uma vida de oração. Mostrando que você tem intimidade com Deus. Dentro da sua casa, por isso que são casados, colocando as prioridades dos cônjuges em primeiro lugar. Você que não é casado, ainda está dentro da casa do seu pai e da sua mãe, honrando o seu pai e a sua mãe. Sendo um exemplo na sua faculdade, no seu trabalho. Fazendo o seu trabalho e tudo aquilo que Deus chamou com excelência. Tem muito jeito de a gente colocar a palavra de Deus sem prática. Amém? O que Deus nos ensina também, que está lá no verso 2, é que a lei de Deus nos ensina o temor. Ele diz, para que temas o Senhor teu Deus. O que nós vemos hoje, queridos irmãos, pelo contrário, é uma geração irreverente. Uma geração que não tem respeito algum por regras, por limites. Por quê? Porque não foram ensinados. Os três passos anteriores, ou seja, a ordenação de cumprir a palavra e também de ensinar a palavra, já não é vista nessa geração. Essa geração que não honra o seu pai e a sua mãe e que não tem respeito por autoridades. Por outro lado, veja o que a palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 128, né? Ele diz, A palavra de Deus também é muito lógica. Se você temer o Senhor, se você trabalhar bem, se você trabalhar e te ficar no seu casamento, você terá um casamento feliz. O seu trabalho terá frutos. Se você precisa passar numa prova e estudar o conteúdo, obrigatoriamente você vai acertar as questões e vai passar naquela prova. Vai passar de série. Então, Deus colocou essa palavra para que nós possamos temer a Deus. Para que nós possamos tê-lo como o principal fundamento da nossa vida. O outro princípio que a gente vê também na palavra aqui, em Deuteronômio 6, é que a lei de Deus é para as gerações. Ele diz no verso 2, Para que guardes tu teu filho e o filho de teu filho. Ou seja, se nós cumprimos todos esses mandamentos anteriormente que nós já estudamos aqui, as nossas gerações vão ser uma geração que vão honrar a Deus, que vão também ensinar a palavra de Deus em casa. E assim nós estaremos propagando tudo que o Senhor nos deu para que essa geração cumpra a sua palavra. E também seja uma geração que continue a ensinar a palavra de Deus. E em quinto lugar, aqui em Deuteronômio 6, nós vemos que a lei de Deus, ela mostra o pacto. O que ele diz? Para que bem te suceda e muito te multipliques. Lá em Jeremias 29,7, Deus fala para o povo que está sendo levado para o cativeiro. Procurai a paz da cidade. Ou seja, aquele povo estava sendo levado para uma terra estranha, para uma terra que não temia o Senhor Deus. Mas eles iam viver ali durante 70 anos. O que eles tinham que fazer, então? Tinham que procurar a paz da cidade. Tinham que orar pelos governantes. E eles tinham que praticar a palavra de Deus no meio daquele povo. Para quê? Para melhorar o ambiente ao redor deles. É isso que a palavra quer dizer. Você fala assim, não, meu trabalho realmente é horrível. O clima lá é pesado demais. Não consigo conviver com o meu colega. Mas por quê? Nós não somos sal? Nós não somos luz? Será que também a gente está reclamando no ambiente de trabalho de tudo aquilo que o colega do lado está reclamando? A gente não faz diferença, né? Será que na escola a gente não gosta de um professor e a gente fica falando mal dele ali, com o pecado da fofoca do lado? A gente tem que trabalhar o ambiente juntamente com nossos alunos para que nós possamos ter um ambiente melhor. E que a palavra de Deus, com a sua luz, mude o ambiente em que nós estamos. Esses, meus queridos irmãos, são os princípios que nós vemos, então, no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 6. E para a gente passar rapidinho também e ver os mesmos princípios que estão na palavra de Deus no Novo Testamento, vejam só, esse slide foi tirado da editora Fiel. O texto que nós lembramos de 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, nós temos um fundamento para a educação, que é a escritura, a palavra de Deus. E ela é o quê? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós temos uma função da palavra de Deus. E nós temos, por fim, um propósito. Qual é o propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe como é que a gente lê esse verso muitas vezes? Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra na escola dominical. Para toda boa obra sabendo os salmos, sabendo os provérbios, sabendo a Bíblia de cor. Mas toda boa obra aqui, meus irmãos, o que Paulo quer dizer? O que Paulo conhecia da Bíblia? Ele leu as histórias de Abraão. Paulo leu a Bíblia com as histórias de Moisés, com as histórias de Davi. Homens que foram perfeitamente habilitados, cumpriram a boa obra no seu tempo, e conforme os princípios com quais foram educados, que foi de acordo com a palavra de Deus, e eles mudaram o mundo ao seu redor. O que a gente vê, então, de comum, lá no Antigo e no Novo Testamento? Que nós temos uma ordem para o ensino, ou seja, uma responsabilidade de todos nós. Nós temos uma fonte do ensino. Qual é essa fonte? A palavra de Deus, as Escrituras. Nós temos uma sequência do ensino, que é para tu, teus filhos e os filhos de teus filhos. Nós temos o alvo do ensino. O que é isso? Para que todo homem seja habilitado para toda boa obra. E nós temos, então, o alcance do ensino para abençoar a comunidade, para que esse mundo possa ver a glória de Deus na vida de cada um de nós, e que, de acordo com os princípios da palavra de Deus, possamos educar outros para que eles também glorifiquem o Senhor e tenhamos uma sociedade melhor. Mas, meus irmãos, só guardei a pérola para o final. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6, deixa eu voltar aqui, vejam só o que ela diz. Lá no versículo 5. Depois de falar tudo o que nós temos que fazer com a palavra de Deus, é como se Ele voltasse no texto e nos dissesse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O primeiro princípio básico da pedagogia, qual é? Ninguém ensina nada sem, antes, aprender. Não vai adiantar de nada você ter tudo isso na sua cabeça, todos esses princípios que nós falamos lá atrás, que você deve isso, deve aquilo, a consequência disso, a consequência daquilo, se você, primeiro, não for tocado pela palavra de Deus. Ele diz, amarás, pois, antes de tudo, você deve amar o Senhor Deus que dá essas regras e essas ordenanças. você deve educar de acordo com o que você adora, que é o Senhor, o seu Deus. Nós não teremos autoridade, nós não teremos a demonstração com a nossa vida de que nós somos alguém confiável para ensinar se nós não demonstrarmos com a nossa vida aquilo que estamos ensinando. Jesus foi contra os fariseus dizendo que eles deviam cumprir aquilo que eles ensinavam, mas não andar conforme eles andavam. O Senhor Jesus deixou isso claro. O Senhor Jesus também disse, lá em Mateus 22 e 37, é esse mesmo mandamento, que nós devemos, primeiramente, amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Ou seja, nós devemos ser conforme a palavra de Deus. Nós devemos amar o Senhor nosso Deus de toda a nossa alma. O que é isso? Nós devemos conhecer a palavra. Nós devemos encher-nos dessa palavra para que nós possamos ensinar, para que nós possamos demonstrar no nosso dia a dia como é que nós devemos ensinar conforme os princípios da palavra de Deus. e ele diz também, e de toda a tua força. O que é isso? A prática. Nós devemos praticar a palavra de Deus conhecendo e sendo alguém que adora e conhece o nosso Deus. E nós não temos exemplo maior, queridos irmãos, de alguém que fez tudo isso, que é o próprio Senhor Jesus. Ele conheceu o Senhor Deus, pois ele veio de Deus. Ele é Deus. Ele ensinou, ele praticou todos os ensinamentos de Deus aqui nesta terra. e ele, com a sua força, demonstrou como cada um de nós deve andar. Só que ele fez mais. Ele, além de tudo isso, ele nos amou e deu a sua própria vida para que hoje nós pudéssemos gozar dessa vida que temos hoje, vida em abundância, vida que ele nos ensinou e deixou aqui para que nós pudéssemos desfrutar deste mundo que foi criado por Deus com toda a sua beleza, com toda a sua glória, que foi feita para o ingênito do Pai. que nós possamos lembrar sempre primeiramente do final da mensagem que nós temos um educador que foi o Senhor Jesus Cristo que nos educou e nos ensinou conforme a palavra de Deus e que possamos viver, meus queridos irmãos, essa palavra a cada dia. Amém? Vamos orar.